Pera aí, deixa eu tocar a musiquinha ali. Tem uma musiquinha? Ajeita aí, ajeita aí. Depois eu vou te mandar pra você. Plantão, né? Tem a música de plantão? Ah, não, eu fico plantão da câmera. Vamos com SPP. SPP? Vira, beleza. Pau na máquina. Alô, galera. Bom dia, bom dia. Tô aqui em Jiparaná, em Rondônia. Tô aqui conversando com o distribuidor da STP, né? Opa, o estado de Rondônia e Acre. Menino carabão. E você já sabe, né? Se eu tô na tela aí, é sinal que ele é cliente da Niponflex, né? Com certeza. Cliente satisfeito. Deu um trabalho danado no início pra me convencer. E a gente fica meio cauteloso, meio duvidando dos resultados. Mas hoje um cliente satisfeito do Niponflex. Olha aí. O nome dele é Alessandro. Alessandro, né? Eu acertei. Pois é, galera. Estou aqui em Jiparaná com ele. Vim trazer aqui um baita de um presentão pra ele, né? Quando a gente negociou, eu tinha esquecido. Ainda bem que ele lembrou. Completar o kit, né? Completar o kit. Já tava dormindo bem no colchão. Agora é o travesseiro pra completar o kit. Ficar um sono mais perfeito ainda. Alexandre, conta pra nós um pouquinho. Como é que era a sua experiência antes do colchão? Rapaz, dor nas costas. O tempo inteiro. Não sei se é uma zerna de disco. A gente é meio relaxado com saúde e não cuida. E dor nas costas principalmente. Uma indisposição no dia e tudo. Aí eu falei, esse teimoso aqui, mais teimoso eu, né? Ele veio e falou, cara, usa. Faz um teste aí. Largo aí. Você faz um teste. Não prestar, você devolve esse trem e nós se vira. Falei, rapaz, deixa aí. Eu vou aceitar, né? Porque se não der certo, não tem compromisso nenhum. Vou aceitar e vou correr esse risco aí. Hoje eu indico pra você. Pode comprar. Porque o resultado é satisfatório. Depois de alguns meses já dormindo nesse colchão. sem problema nenhum mais de dor nas costas. Toda essa indisposição que tinha acabou. Hoje eu tô satisfeito, cliente satisfeito. Rapaz, até o desempenho dele melhorou na quadra, hein? Que esse bicho era ruim, hein? Cansava direto. Põe a mão nas costas. Ah, é ruim. Eu lembro desse dia. É verdade. O futebolzinho também que a gente gosta de praticar. A gente tem mais disposição e realmente melhora. É item de saúde mesmo. Não é um... Você não tá comprando um bem só pelo simples fato de comprar e usar, não. É pra sua saúde. É eficiente. Show de bola. Obrigado, hein, Alessandro. Valeu, eu que agradeço. Um abraço. Brasil! Pode comprar. Tu tem é bom. É bom. Melhora. Eu assino embaixo. Valeu, galera. Valeu, valeu. Valeu, um abraço.